Meus amores, a professora fez aqui, olha, algumas dicas para vocês fazerem as páginas 78 e 79, tá bom? Aqui, olha, nessa primeira imagem, como que está o lugar? Como que está a cidade? Limpinha, certo? Então, a professora escreveu, cidade limpa, dever de todos, porque todos nós temos o dever de cuidar da nossa cidade. Aqui, olha, olha que linda essa natureza, que maravilhosa. Quem nos deu uma natureza assim? Deus, né? Presente de Deus. Então, temos aí uma bela paisagem para desfrutarmos, que foi um presente de Deus. Aqui, olha, nessa, olha como tudo está bem cuidado, preservado, as pessoas se preocupam em cuidar do lugar. Então, quem ama, preserva, quem ama, cuida. Aqui, olha, na outra página, onde tem imagens de poluição, de destruição, a professora colocou, cuidar é nosso dever, então, todos nós temos que cuidar para que não fique um lugar assim, poluído, cheio de lixo. Aqui, olha, nossas atitudes fazem a diferença, lixo não. Então, se cada um de nós fazer a sua parte, nós não teremos lugares assim, poluídos, sujos, tá bom? E aqui, olha, todos devem cuidar do meio ambiente. O meio ambiente, a natureza, foi um presente de Deus para nós. Então, nós devemos cuidar de cada pedacinho da natureza, tá bom, meus amores? Fica aí a dica, quem quiser, pode fazer, como a professora. Quem não quiser, façam aí junto com o papai e mamãe, tá bom? Beijos!